O Exército Brasileiro optou pela localização estratégica ao Porto de Paranaguá para receber as 20 viaturas blindadas especiais fabricadas nos Estados Unidos. Os blindados foram transportados por um navio cargueiro, utilizado para transporte de veículos, cargas rolantes ou especiais. O Porto de Paranaguá possui agilidade no embarque e desembarque de veículos. Antes de chegar ao destino, os blindados saíram do Porto de Savana, na Geórgia, nos Estados Unidos, e passaram pelo Porto de Manzanilo, no Panamá. Segundo o que apurou a assessoria do governo do Estado, a compra iniciou em 2018 com a finalidade de complementar a capacidade operativa de viaturas blindadas Guarani, utilizadas no transporte de pessoal no Brasil. As novas viaturas podem ser usadas como apoio de guincho de até 42 toneladas de carga, para manobras de socorro e resgate de viaturas avariadas em combate. Os blindados são equipados com uma asa delta traseira e uma lança hidráulica, com acesso eletrônico, além de terem capacidade de resistir a disparos de armas de calibre 5,56 e 7,62 milímetros. A aquisição faz parte do programa estratégico Forças Blindadas do Exército Brasileiro. As viaturas serão distribuídas para os batalhões logísticos pelo país, além de escolas militares. O transporte dos blindados será coordenado pela sessão logística do Comando da 5ª Divisão de Exército, com caminhões-prancha, até o Parque Regional de Manutenção da 5ª Região Militar, em Curitiba. Na capital paranaense, as viaturas serão efetivamente recebidas pelo Exército, em um curso que será ministrado para os operadores de todas as regiões do país. Nos próximos meses, o porto paranaense deve receber contêineres com peças dos veículos e mais 30 viaturas militares.